Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Sereno e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Pokémon White 2 E hoje eu vou mostrar como capturar o Pichu Bom, primeiramente vocês vão pro complexo de Virbrek, eu acho que é assim que se fala Aí, como é que eu posso dizer? Aí vocês podem vir pra cá com qualquer número de insígnios Aí eu aconselho vocês pegarem a bicicleta e saírem andando bem aqui Deixa só Aí pode aparecer Magby Puxa Maria, esse Vagon tem quase nenhum ataque Puxa Maria, esse Vagon tem quase nenhum ataque Eu vou fazer o seguinte, pra não dar tanta canseira assim, eu vou sair correndo E eu aconselho vocês pegarem o nível 12 Porque se vocês pegarem o nível 13, ele não vai ter nenhum ataque que inflige dano E aí E aí E aí Pera aí galera, deixa eu abaixar um pouquinho que tá muito alto Mas desculpem por esse maldito som Ah, não dá pra escapar, vou apelar então Se aguenta um desse Acho que ficou muito baixo pra vocês Vai lá, raiofuzão Deixa eu tirar esse repel Ó, batalha em dupla Ali, ali está ele bem no cantinho de lá Aí vocês também podem achar um slugma Que a evolução dele, Mag Cargo, é um pouquinho forte Aqui vamos ver Nível 13 contra nível 13 Eu acho que pode matar Vai usar Carga Ó, que o bicho tem uma defesa horrível Aí eu pensei que isso poderia derrotar ele Vai, carga de novo Imo que é uma defesa horrível Imo que é uma defesa horrível Vamos lá, vamos tacar um Master Ball nele Ai, ai Será? Até que eu tacaria Mas No caso não Acho que uma doskibol captura Capturou Quer colocar um apelido no pichu Capturado? Não Então galera O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, conto com o like De vocês E me desculpem Se estiver muito alto E eu Bom É isso, eu fiz Que eu queria E hoje mais tarde no canal vai sair Um vídeo da nossa nova série Quer dizer, a primeira série Vai ser de Pokémon White 2 Por que? Porque eu só tenho esse jogo Interessante pra jogar Não, não, não Porque eu gosto muito de Pokémon White 2 E vocês podem ver aqui Quem é meu inicial, né Então vocês podem ter até uma ideia Assim mais ou menos De quem é o que eu vou escolher Talvez Seja ele Talvez não Seja o Sniive Ou o Tepic Talvez Bom galera Mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Conto com o like de vocês E Valeu Obrigado Por me ajudarem Aí Com pelo menos a view De vocês Mas se vocês quiserem Também Dar o like Se você tiver gostado Eu também não vou ficar triste Bom galera Comentem Qual Pokémon eu devo escolher Hoje de início de série Obrigado Até mais Tchau galera Tchau 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 Tchau